O Conselho de Economia do Estado do Rio de Janeiro e seu Centro de Estudos para o Desenvolvimento, em parceria com o Sindicato dos Economistas, Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão RJ, Sindicato dos Engenheiros e Associação dos Funcionários da Fundação Getúlio Vargas, promoveram nos dias 14 e 21 de março de 2007, ciclo de debates sobre o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, lançado pelo governo federal, no qual foram discutidos a consistência técnica do programa, sugestões alternativas e seu impacto regional. Este DVD registra os momentos mais importantes do debate. Vou passar a palavra para o professor João Paulo, que vai abrir aqui essa discussão a respeito das alternativas possíveis ao PAC. Dizer que o PAC foi uma coisa, representou um momento de certa importância para o contexto de um país que está com a economia parada há 25 anos. E que o que o PAC representou, do nosso ponto de vista, é que pela primeira vez o governo brasileiro, nos últimos 25 anos, e o Lula, que no primeiro mandato não colocou o texto nesses temas, ele estava satisfeito com que a economia brasileira ia bem, ele reconheceu, depois de que a imprensa trouxe a público que o Brasil só crescia na América do Sul, mais do que o Haiti, então o governo colocou o plano, cujo nome é muito claro, o Programa para a Retomada do Desenvolvimento Econômico, que é o PAC, que é a aceleração do crescimento econômico. Bem, então, pela primeira vez o governo aceitou como critério para julgar a sua eficiência uma taxa acelerada de crescimento e não apenas o equilíbrio fiscal, cambial e monetário. Agora, vem o PAC. E o PAC, infelizmente, não atendeu aquilo que estava sendo proposto. No sentido de que, em primeiro lugar, não apareceu uma estratégia, uma nova estratégia de desenvolvimento, que o que o Brasil estava esperando era alguma coisa, uma mudança, uma aceitação da necessidade de uma estratégia que o consenso de Washington e a visão neoliberal negavam e que era uma estratégia cujo objetivo era lançar o Brasil para um dos próximos 20 anos, tal como a China e tal como a Índia, numa taxa de crescimento acelerada, que deveria ser pelo menos 7% ao ano. Isso é o que estava se esperando. E, na verdade, apareceu um programa que não tem uma estratégia e, na verdade, o que está tentando é proporcionar ao segundo mandato do presidente da República os resultados melhores que no primeiro mandato. Esses dois equilíbrios são uma brutal taxa de juros, a mais elevada do mundo em termos reais, que seja destruir a capacidade de investimento do governo e, por outro lado, desencorajava os investidores privados, porque era muito mais interessante, como se falou aqui, aplicar no mercado financeiro do que correr o risco de aplicação de investimentos reais, investimentos de empresas, fábricas, etc., etc. Em segundo lugar, uma taxa de câmbio que valorizava excessivamente o real com a consequência de encorajar importações e desencorajar exportações. O Brasil estava, cada vez mais, se concentrando em comodos agrícolas e industriais e perdendo força, perdendo o campo das atividades de alta tecnologia, que são aquelas que realmente têm condições de proporcionar o desenvolvimento econômico. Um trabalho que nós fizemos lá no Centro de Estudos de Desenvolvimento Econômico, que é um centro de estudos ligado ao Correco Rio de Janeiro, eu havia imaginado, antes, evidentemente, de aparecer o PAC, o que poderia ser o PAC. O que o governo podia fazer era alguma coisa semelhante daquela, pode até chamar maluquice, que fez o governo Collum. O governo Collum fez aquele congelamento de fundos financeiros, uma coisa de uma coragem, de um erro total. Agora, o governo Lula, o que ele podia ter feito é o seguinte, em matéria de juros, reúne-se o Copom, e o Copom declara, simplesmente, que, a partir daquele momento, os juros reais, em vez de 9%, seriam de 3%, que ainda seriam os mais elevados juros básicos do mundo. Bem, isso aí está nas mãos do Copom e podia fazer isso do dia para a noite. Agora, isso, evidentemente, estaria sem alguns problemas. O problema, por exemplo, vôo de capitais. Aí, nós teríamos que ter o controle de capitais. Poderia haver dificuldade de rolagem da dívida pública, rolagem compulsória da dívida pública. São, evidentemente, instrumentos de peso, instrumentos um pouco traumáticos, mas era aquilo que a audácia, que o Lula estava pedindo a sua equipe econômica, indicaria que devia ser feito. Isso contra os juros básicos. Bom, e é importante também uma outra coisa. E se o governo reduzisse, o dia para a noite, um juros de 9% real para 3%, ele teria, ele estava gastando de 180 bilhões de dólares a 150 bilhões de dólares só para o pagamento do juros. Então, ele teria uma economia de 100 bilhões de dólares por ano. As estatísticas apresentadas pelo PAC, se diziam que os investimentos diretos do governo federal, os 500 bilhões anunciados, boa parte do setor privado, dos estados e do governo federal, seriam 67 bilhões. Consequentemente, nós teríamos, por ano, mais, muito mais do que se teriam os 4 anos dos chamados PAC. O que o governo podia fazer era alguma coisa semelhante daquela, pode até chamar maluquice, que fez o governo Collor. O governo Collor fez aquela congelamento de fundos financeiros, uma coisa de uma coragem, de um erro total. Agora, o governo Lula, o que ele podia ter feito é o seguinte, em matéria de juros, reúne-se o Copom, e o Copom declara simplesmente que, a partir daquele momento, os juros reais, em vez de 9%, seriam de 3%, que ainda seriam os mais elevados juros básicos do mundo. Bem, isso aí está nas mãos do Copom e poderia fazer isso do dia para a noite. Agora, isso, evidentemente, estaria sem outros problemas. O problema, por exemplo, vulga de capitais, aí nós teríamos que ter o controle de capitais. Poderia haver dificuldade de rolagem da dívida pública, rolagem compulsória da dívida pública. São, evidentemente, instrumentos de peso, instrumentos um pouco traumáticos, mas era aquilo que a audácia, que o Lula estava pedindo a sua equipe econômica, indicaria que ele ia ser feito. Isso contra os juros básicos. Bom, e é importante também uma outra coisa, que se o governo reduzisse do dia para a noite um juros de 9% real para 3%, ele teria, ele estava gastando de 180 bilhões de dólares a 150 bilhões de dólares só para o pagamento do juros. Então, ele teria uma economia de 100 bilhões de dólares por ano. Nas estatísticas apresentadas pelo PAC, se dizia que os investimentos diretos do governo federal, os 500 bilhões anunciados, boa parte da iniciativa privada dos estados, do governo federal, seriam 67 bilhões. Consequentemente, nós teríamos por ano mais, muito mais, do que se teria nos 4 anos do chamado PAC. O primeiro efeito era isso. Além disso, haveria também que se cortaram os juros privados. Porque, no caso dos juros privados, a razão básica das taxas elevadíssimas é que o governo federal, com a sua elevada dívida pública, ele simplesmente está absorvendo parte substancial das propostas do país. Ou seja, para empréstimos, existe apenas o suficiente, correspondente a 30% do produto interno do mundo. Ora, no Chile, por exemplo, isso é 70%, nos Estados Unidos, 100%, na Alemanha, 150%. Então, os nossos banqueiros, tendo uma mercadoria rara e escassa, podem cobrar os juros que me querem. Então, aí, a medida que seria declarada no mesmo dia, no dia seguinte da declaração, não da posse propriamente, mas da declaração do Ministério, da posse, seria estabelecer que os bancos oficiais, Caixa Econômica, BNDES, Banco do Brasil, começariam a operar com juros suficientes para dar uma taxa razoável de equilíbrio. Portanto, juros correspondentes a essa baixa de dois terços dos juros oficiais. Além do mais, poder-se estabelecer o Banco Central, estabelecendo limites, taxas máximas de juros, como existia até 1964 no Brasil e era respeitada. Inclusive, as chamadas companhias financeiras eram obrigadas a toda uma imaginação jurídica para conseguir cobrar os juros, que eram os juros de mercado. No que se refere à taxa de câmbio, o governo, o ministro Guilherme, que já tem tomado diversas medidas na tentativa de reduzir a sobrevalorização do real, que tem aquelas consequências que eu assinarei aqui, não sendo o Brasil, mas trata-se de uma linha de desenvolvimento inteiramente errada, inteiramente prejudicial aos reais de interesse do Brasil. Ele tem simplesmente aumentado as reservas, ou seja, aumentado uma demanda, uma demanda do dólar, para ver se o real se desvaloriza em relação a essa moeda. Ele tem dados vantagens aos exportadores, que podem manter fora do Brasil uma série de dinheiro que recebem, evitando que a entrada desse dinheiro recoloque ou agrave a situação da organização do real, e tem toda uma série de medidas. E eu acredito que ele deveria tentar, então, aquela medida mais séria, que é simplesmente o controle da centralização do campo. Porque se o governo, nessa controle, para quem não é economista, o governo simplesmente coloca as coisas como se fosse, eu estou simplificando todo o dinheiro que eu me dei aos exportadores, e o governo vai para o governo, e o governo dá todo o dinheiro aos importadores. E ele pode estabelecer a taxa de câmbio que bem quiser. Podia estabelecer uma taxa de câmbio de 2,6 reais por dólar, portanto, desvalorizando substancialmente o real, a taxa hoje é 2 para 1, aproximadamente, e com isso ele teria aumentado as exportações, que serão exportações mais refinadas, e maior conteúdo tecnológico, que não são aquelas em que nós temos vantagens comparativas naturais, e com isso, então, se estaria resolvendo esse problema, que é um problema já da maior gravidade, problema que deveria ser, deveria desaparecer para nós termos sequer a possibilidade e voltarmos a um ciclo de crescimento acelerado. A objeção que se faz ao controle de câmbio é aquela objeção clássica, está contra as normas do Fundo Monetário Internacional, está contra o bom funcionamento do mercado, etc., etc., e eu lembraria, por exemplo, o caso da Malásia, aliás, com respeito a isso, no livro Novo Desenvolvimento e Tismo, o professor Cixu tem uma análise extraordinária, mostrando que a Malásia fez o controle de câmbio, fez tudo o contrário do que a FMI indicava, com grande sucesso. Poderia lembrar que a China tem controle de câmbio permanente, quer dizer, portanto, todas essas resistências seriam que ter enfrentadas dentro do programa de audácia que cria o presidente Lúcio. O seguinte, com respeito ao impacto relacionário, é que a taxa de juros, a redução da taxa de juros, provocaria uma aceleração da inflação. Ora, eu gostaria de lembrar o seguinte, no relatório de 2006, da Comissão das Nações Unidas para o Comércio, Desenvolvimento, um relatório extremamente importante do ponto de vista da análise de economias emergentes, nesse relatório se mostra que países como a China, países como a Coreia do Sul e países diversos outros, eles controlam a inflação com baixas taxas de juros, usando políticas de rendimento, ou seja, controlando o salário, controlando o aumento excessivo de preço das empresas e controlando o próprio déficit fiscal, ou seja, mantém taxas baixas de juros através de uma política de rendimento. Eu lembraria também que a essência do plano real foi uma política de rendimento. Aquela política que se colocou no nível real médio, salário, nível real médio, aluguel, etc., foi uma política de rendimento que estava na essência do plano real. E que nós parecemos ter nos esquecido disso. Portanto, não haveria, com a baixa da taxa de juros, essa repentina, rápida, acelerada, ou digamos, instantânea abaixo da taxa de juros, não haveria nenhum reflexo excessivo sobre a inflação. Se nós lermos o trabalho de um cidadão chamado Spillers, que é nada menos do meu prêmio Nobel da Economia, ele escreve um artigo que é citado em trabalho meu, um artigo em que ele diz o seguinte, que uma taxa de juros moderada, moderada e sob controle, é benéfica ao desenvolvimento econômico. Não há nenhuma prova na literatura internacional que uma taxa de juros, uma taxa de inflação de 15% ao ano, seja mais grave, tenha pioras consequências que uma taxa de 5% ao ano. Porque uma taxa de 5% ou de 15% é uma coisa. Portanto, reparem que são depoimentos, estão mostrando que uma taxa de juros mais elevada, uma taxa de inflação mais elevada, não teria aquelas consequências de que assinaladas pela visão neoliberal. E dessa aí, para a inflação brasileira, realmente foi um acidente de percurso. O Brasil estava crescendo durante 30 anos anteriores, até 74, crescendo com uma inflação de 20% ao ano e uma taxa de incremento do PIB de 7%, portanto, uma inflação controlada e não havia nada do PIB. Se dizia que a inflação, qualquer aceleração da inflação, provoca necessariamente o bem para a inflação. Então, vamos equacionar corretamente o problema. A experiência dos países asiáticos mostra que é possível um crescimento acelerado, 9%, 7%, uma inflação de apenas 5% ao ano. Agora, a experiência internacional mostra também que, em épocas de crise, a aceleração de uma inflação ao nível de até 20% ao ano faz parte daquilo que tem que se aceitar para que haja uma recuperação do desenvolvimento econômico. O presidente Fernando Henrique conseguiu ser eleito e reeleito em função do Plano Real, que segurou a inflação brasileira. O governo Fernando Henrique, o presidente Fernando Henrique, ele dizia que a estabilização monetária do país era o primeiro passo para a volta do desenvolvimento. Não tendo conseguido, dentro da política neoliberal que ele adotava, não tendo conseguido essa volta ao crescimento acelerado, ele começou a valorizar o Plano Real. Então, aí se dizia, entre outras coisas, que qualquer pequeno aumento de preço provocaria uma explosão inflacionária, o que era absolutamente falso. A literatura rejeita, os fatos rejeitam, a própria experiência dos asiáticos. Eu falei que a Coreia do Sul teve uma inflação anual média de 20%, outros países tiveram mais que isso e não houve nenhuma explosão inflacionária. Com o governo Lula, o que vai acontecer é que em 2002, com o receio da mídia internacional de que seria eleito o homem de esquerda, que poderia ir, algum maluco que se colocava a questão desse sistema, um maluco que vai tocar fogo no circo, ou melhor, o Banco Central, simplesmente, Beres, o E.tico, David, Palotti, venderam ao presidente Lula a ideia de que essa inflação chegou a atingir 17%, segundo certos indicadores, que era o começo de uma nova explosão inflacionária. Comprou essa ideia, então, como, no ano seguinte, se conseguiu segurar essa inflação, reduzir a inflação, o Palotti, o Meirelles, foram endeusados com o homem que livraram o governo Lula da hiperinflação. Portanto, o fracasso no primeiro ano do governo, que é o que possivelmente aconteceria, no caso, na volta da hiperinflação. Portanto, me parece, que com respeito à questão do curto prazo, que deveria ter sido feito, que não foi feito, é exatamente a correção desses dois desequilíbrios, inclusive correndo, tendo a ousadia de aceitar, possivelmente, uma aceleração da inflação como aquela que ocorre na Argentina, que, diga, se passasse, está crescendo a 8% agora durante 5 anos, com a inflação de 10% a 11%, isso aí não foi aceito. Na verdade, o que ocorreu no Brasil nesses últimos 25 anos, em função, não digo só do consenso de ótica de 1990, mas da visão neoliberal, foi simplesmente a declaração de que dados os três equilíbrios básicos, o desenvolvimento seguiria automaticamente, a estratégia econômica era desnecessária e, portanto, não deveria ser adotada, era condenável, não deveria ser aceita. Ora, o fracasso do consenso de ótica, do neoliberalismo, em toda a América Latina, o Chile é uma exceção, que confirma a regra, não tenho tempo para falar sobre isso, o Chile é uma exceção, evidentemente, a conclusão lógica é que uma estratégia é necessária. O consenso de ótica fracassou, a experiência neoliberal foi feita, as nossas custas fracassou, então nós teríamos que ter uma estratégia de crescimento econômico. O cotidista correto não teria a mínima importância se o PAC tivesse proporcionado para o Brasil um crescimento de 3% ou 3% durante os quatro anos do governo Lula, isso não teria a mínima importância se houvesse sido adotada uma estratégia que garantisse nos 20 anos seguintes um crescimento de 7%, não de 5%, de 7% do PIB. Bem, o máximo que o PAC conseguiu foi propor uma série de medidas para melhorar os investimentos do PAC que são essencialmente de infraestrutura. Nós sabemos que investimentos de infraestrutura permitem e não determinam o desenvolvimento econômico. Não adianta eu ter boas estradas, energia elétrica, se não há caminhões para passar, se não há empresas que utilizam a energia. Portanto, permite o desenvolvimento econômico. E o mais grave ainda não é só isso. É que os investimentos de infraestrutura são tipicamente recomendáveis para se corrigir com o desreferido de curto prazo. O PAC consegue fazer todos os investimentos de infraestrutura que ele quer fazer. Por isso, então, haveria o impacto imediato enquanto a obra está sendo construída, há emprego, há investimento, aumenta a demanda global. O país teria aquela ilusão de que realmente nós havíamos voltado ao desenvolvimento econômico considerado, acabadas as construções da obra, nós voltaríamos à mesma situação anterior. Portanto, o sucesso do PAC podia até ser divertido. O país industrializado é aquele que tem um produto industrial por habitante igual ao da União Europeia e dos Estados Unidos. O Brasil está muito longe disso. Então, nós deveríamos completar essa industrialização, mas no sentido diferente daquilo que está acontecendo hoje, que nós estamos nos especializando em commodities agrícolas e industriais, commodities industrial, derivados do petróleo, ecestinologia, alumínio, etc., etc., e deixando de investir naquilo que significa alta tecnologia, alto valor adicionado para o trabalhador. Uma especialização em commodities como aquilo que a política do atual governo e o PAC em nada unificou essa coisa, em que o PAC está nos lançando, seria aquela desindustrialização relativa à qual o primeiro já se referiu e que está claramente denunciada pelos documentos do IED. Então, nós teríamos que modificar inteiramente essa linha de ação. Toda estratégia se define pelo mercado para a forma. Então, no caso específico, há propostas da esquerda de se basear no mercado interno e propostas da linha mais acadêmica de se basear no mercado externo. Nesse documento que nós estamos oferecendo aos ouvintes do presidente do seminário, nós mostramos que é uma combinação das duas. Agora, o importante é que nessa estratégia de crescimento para fora da base de exportações de alta tecnologia, ou seja, na reprodução da Embraer em diversos outros setores da economia brasileira, nessa estratégia, nós teríamos que apelar para a empresa privada nacional. Repare, em todos os setores de alta tecnologia, praticamente, já existem no Brasil controlados por muitos nacionais que, evidentemente, não estão preparadas para concorrer com as suas matrizes nos grandes mercados mundiais. Complementação da estratégia seria a estratégia de crescimento para dentro e aí nós simplesmente aceitamos a proposta do Instituto de Cidadania do PT, que é criar no Brasil uma sociedade de consumo de massa. Essas duas estratégias, como vocês poderão ver no documento que nós publicamos, elas se complementariam naturalmente, normalmente, e poderiam, então, recolocar o Brasil, não durante um período de quatro anos, mas no longo prazo, na taxa de crescimento de sete por cento ao ano, repare, falar-se em cinco por cento não tem qualquer sentido. Esses cinco por cento são patrocinados e aceitos pelo Banco Central porque ele acha que qualquer coisa, qualquer crescimento, além disso, tem impacto inflacionário, portanto, como se falou aqui também, esse limite de cinco por cento é praticamente uma negação do desenvolvimento. Se o Brasil pode crescer a sete por cento ao ano, se o objetivo de desenvolvimento é eliminar o atraso econômico no menor prazo possível, por que eu vou aceitar a sete por cento? Se o Brasil já cresceu a sete, se os países, as minhas emergentes estão crescendo a nove por cento até onze por cento ao ano. Portanto, isso é que nós deveríamos... Eu não gostaria de atribuir o fracasso, ou melhor, o fato de o PAC não ter correspondido às expectativas, eu não gostaria de atribuir isso, de atribuir isso à equipe, à equipe que foi a principal responsável pela preparação do PAC, que é a equipe do ministro Guido Mantra. Já se falou aqui, que o grande problema do Brasil é exatamente que as medidas que teriam ser tomadas preliminares ao lançamento da economia da linha do desenvolvimento econômico que seria a eliminação da altíssima taxa de juros e da sobrevalorização panial, as duas estão sob o poder do Ministério e do Banco Central que impediriam essas duas medidas. A razão, precisamente, pela qual o PAC não tem uma estratégia econômica, que a equipe do Guido Mantra que tem homens como o Gomes de Almeida, Fernandes, Gomes de Almeida só, o Gomes de Almeida, Fernandes é doido, desculpa, o Gomes de Almeida, que tem homens como médicos, homens inteiramente conscientizados da importância do desenvolvimento numa linha desenvolvimentista, eu acredito que eles não propuseram essa grande estratégia porque eles viram que, diante do bloqueio que é patrocinado pelo Banco Central, que não haveria nada a fazer porque as duas pré-confições não podiam ser criadas. Então, é essa a explicação que eu dou quando uma equipe claramente desenvolvimentista surge um plano que é um plano que, fundamentalmente, é uma visão ainda de cultura. Tem uma alternativa a apresentar ao PAC. Na verdade, o PAC já é uma alternativa ao que o governo vinha fazendo nos últimos quatro anos. O PAC representa uma enorme mudança de concepção em relação aos quatro anos anteriores. A política fiscal é a política mais importante para o crescimento econômico de um país e o governo me parece que iniciou pela perna da macroeconomia mais importante. E há, de fato, uma mudança de concepção. e a mudança de concepção já é notada pela própria apresentação de um plano, de um programa. O que era, aliás, condenado pelo presidente Lula durante quatro anos de que jamais o governo apresentaria um programa, um plano, um pacote. De repente, o governo apresenta. Então, isso já é uma mudança de concepção que mostra agora a responsabilidade do Estado e do governo com o crescimento econômico. O objetivo é realizar crescimento. Então, não valem as críticas de que o PAC não faz reforma agrária, que o PAC não propõe uma melhor redistribuição de renda. Este não é o objetivo do PAC, assim como não era o objetivo do plano real. O plano real, aliás, sofreu as mesmas críticas. e o objetivo do plano real era tão somente acabar com a inflação e foi muito bem sucedido. E agora, o PAC se propõe só a aumentar a taxa de crescimento, que tem uma média de 2,5, passar para uma média de 5. Esse é o objetivo do PAC. Outros programas podem e devem surgir para melhorar a distribuição de renda, para promover o desenvolvimento social, mas esse não é o objetivo do PAC. A política fiscal dos 4 anos anteriores era voltada exclusivamente para reduzir a relação dívida-PIB, ou seja, que era a proposta sugerida nas cartas com o FMI, que é a proposta do FMI, que é países em desenvolvimento devem ter uma relação dívida-PIB inferior a 50% e devem ter uma trajetória descendente. Era isso que se praticou, foi isso que se praticou durante o primeiro mandato do governo. Agora, a política fiscal tem dois objetivos. Tem o objetivo do crescimento e o objetivo de reduzir a relação dívida-PIB ou mantê-la estável. Então, a política fiscal agora tem objetivos mais amplos e é mais completa. Não é qualidade de governo algum promover déficit público. Governos têm déficit público por uma situação particular, passageira, mas o objetivo não pode ser esse. O objetivo da política fiscal deve ser promover o crescimento e, sim, manter as contas públicas equilibradas. A questão é se primeiro nós devemos crescer para equilibrar as contas públicas ou se devemos fazer o contrário, equilibrar as contas públicas para crescer. Mas contas públicas equilibradas representam um sinal de saúde de economias. Houve uma mudança de política fiscal e agora o gasto do governo é visto como promotor do crescimento. O orçamento federal agora deve ser multiplicado, deve ser dobrado na rubrica investimento em infraestrutura e isso é muito. Ou seja, vamos sair de 0,4% de gasto público em infraestrutura para 0,8%, para 1%. Isso é muito pouco? É muito pouco. É muito pouco. Entretanto, é o dobro do que foi praticado nos últimos anos no Brasil. Ou seja, é sair de 6, 7 bilhões de gastos por ano em investimento em infraestrutura e passar para 14, 15 bilhões. Isso faz uma enorme diferença. Isso vai estimular, certamente, o investimento privado. O investimento privado somado com o investimento público, provavelmente, se isto for realizado, deve alcançar 22, 23% do PIB e isso vai, de fato, estimular o crescimento econômico que deve ficar na ordem de 4%. O financiamento do gasto público também é importante ser analisado. Ou seja, deve-se saber como o governo vai sair de 0,4%, 0,5% para 1% do PIB em termos de gasto e infraestrutura. O governo não vai sair, não vai financiar esse gasto cortando gastos correntes. Essa ideia está completamente adormecida dentro do governo. Ninguém fala e ninguém pratica cortes de gastos correntes para financiar investimento público. A ideia é financiar com redução de superávit primário e redução de despesas financeiras. Já se percebeu que cortar gasto corrente para aumentar gasto de investimento isso não aumenta a quantidade de gastos que multiplica o crescimento. Ou seja, é deixar de empregar numa fábrica para empregar numa estrada. Isso não muda muito. Agora, deixar de pagar juros para empregar numa estrada isso muda quantitativamente e qualitativamente a forma de crescimento da economia. Qual vai ser a forma de financiamento do gasto do governo? E esta é uma mudança de concepção importantíssima que está embutida no PAC. Mas o PAC é que ele tem esta ideia que eu acho que é uma ideia inovadora no governo. A ideia de que a política fiscal deve ser voltada para o crescimento e ele é um programa de política fiscal. Há outras políticas que devem sustentar o crescimento. Nenhuma economia cresce apoiada só em uma das três políticas macroeconômicas. Ou seja, é preciso olhar também para o desempenho da política monetária e para o desempenho da política cambial. Mas isto é outro programa. Isto não é o PAC. O PAC deve ser complementado com uma redução drástica da taxa de juros e com uma política cambial de taxa de câmbio competitiva ou desvalorizada e estável. É verdade, o PAC não trouxe uma redução específica em alguns segmentos, uma redução de carga tributária baixa, mas que está relacionada a essa redução com alguns setores, segmentos que são estratégicos dentro do desenvolvimento do programa. Mas a crítica genérica que é feita pela direita é de que tem que haver redução da carga tributária de forma linear para a economia crescer. Agora, o Brasil não pode reduzir carga tributária no momento. pode mudar até tentar mudar, se bem que politicamente não é viável neste momento eu avalio, mas pode tentar mudar o perfil da carga tributária. Então, enquanto a taxa de juros estiver no patamar que está, não é possível reduzir a carga tributária ou então nós teríamos o desequilíbrio orçamentário de proporções não aceitáveis. Mas, mesmo assim, posteriormente, eu acho que o PAC vai necessitar de uma taxa de juros menor para obter sucesso. Posteriormente, eu acho que deve ser refletido, ainda que haja condições, se a carga tributária deve ser, de fato, reduzida ou se deve ser utilizada para outros fins que não mais à frente o pagamento de despesas financeiras por parte do governo. toda essa burocracia que o país tem não tem sido a barreira ao crescimento. Eu gostaria que nós estivéssemos nessa situação onde bastasse reduzir a burocracia para o país crescer. Na verdade, falta muito demanda, falta muita política de crescimento, falta muita política macroeconômica até que a gente chegue nessa barreira onde a burocracia é o que impede o crescimento. Disso que nós estamos longe, esse não é o problema fundamental. Aliás, nós até somos capazes de crescer quase 5%, como aconteceu no ano de 2004 e no ano de 2000, e não houve continuidade, não foi por excesso de burocracia. O que houve foi falta de continuidade do crescimento, porque a política macroeconômica derruba essas trajetórias ascendentes que a economia tem esporadicamente. Um país não vai crescer jamais com uma taxa de juros proposta pelo próprio PAC ou sinalizada pelo próprio PAC com taxas elevadíssimas. Ou seja, o que o PAC sugere é uma taxa daqui a 4 anos, uma taxa de 10% como juros básicos da economia. Essas 100 instituições esperam que a taxa esteja em 10% daqui a 4 anos. Sem dúvida que as instituições financeiras não só esperam como desejam que essas taxas estejam nesse patamar daqui a 4 anos. E o PAC reproduziu essas taxas e essas taxas sem dúvida representam uma barreira ao crescimento. A taxa de juros no caso do PAC é fundamental ser reduzida por outros motivos. Um deles é que está diretamente relacionado com a forma de financiamento do gasto do governo. Ou seja, o governo precisa de reduzir a taxa de juros para que recursos sobrem para financiar o gasto em infraestrutura. E há um outro sentido que é um sentido que é mais abstrato é na verdade expectacional é que o país não pode lançar um programa que eu considero ousado em relação ao seu passado recente e ter uma taxa de juros tão elevada. Mais especificamente o que aconteceu foi na segunda-feira o PAC é lançado com um programa diferente do segundo mandato deste mesmo governo e na quarta-feira o COPOM reduz a taxa de juros só em 0,25. Ou seja, isso do ponto de vista do ânimo empresarial dos agentes econômicos é um banho de água fria. então é nesse plano também abstrato que a taxa de juros funciona. Ou seja, um país que tem 12,75% de taxa de juros e que se propõe a ter 10% de taxa de juros somente daqui a 4 anos isso é incompatível do ponto de vista abstrato expectacional ânimo dos agentes econômicos. Então é preciso sinalizar uma queda de taxa de juros mais veloz e praticar uma taxa de juros menor. Taxa de juros impõe custos ao carregamento de reservas e o Brasil tem um custo de carregamento de reservas muito elevado. Ou seja, para tratar da proteção externa é preciso ter também uma taxa de juros mais baixa. Mas por que o carregamento de reservas se torna mais barato? Sim, mas não só isso. Porque uma taxa de juros mais baixa ela atrai uma quantidade menor de capitais voláteis para o país. Uma das formas de proteger o país de ataques especulativos é ter sempre uma taxa de juros baixa. E é isso que os países asiáticos fazem. O Brasil precisa ter pouca atratividade em relação ao mundo e o Brasil é muito atrativo. Então, taxa de juros baixa ela também está relacionada com a proteção externa da economia. As taxas de juros praticadas nós todos conhecemos são taxas muito altas e que não sabemos qual é o limite em que o mercado financeiro diria que não rola mais a dívida pública a uma taxa de juros talvez de 7, 6 ou de 5 nós não sabemos. O que nós sabemos é que o sistema financeiro tem uma liquidez no volume enorme que não tem onde colocar e que continua sendo uma grande opção ter 12,75 talvez 11 talvez 10 talvez 9 talvez 8 ou seja na Argentina a taxa de juros é mais baixa do que o Brasil os títulos públicos argentinos estão pagando na faixa de 8% e a Argentina teve que fazer controle de capitais sobre a entrada para proteger a sua taxa de câmbio contra a valorização e manter a competitividade das suas exportações então na Argentina esse país tão perigoso que dá calote na dívida externa pública capitais vão para lá em grande volume o governo tem que manter e tem que fazer controle com uma taxa remunerando títulos públicos na faixa de 8% então se vão para a Argentina a 8% certamente viriam para o Brasil também a 8% então a nossa taxa que nós não somos um país perigoso não somos um país que damos calote na dívida pública portanto deveríamos ser considerados mais seguros pelos financistas internacionais portanto a nossa taxa de juros talvez possa ser menor do que a taxa de juros argentina é preciso ter então uma taxa de juros baixa por diversos motivos já mencionados a política cambial vai ter que mudar vai ter que mudar porque a política cambial que está sendo praticada hoje é uma política cambial que ela tem um único objetivo que é não deixar o dólar se valorizar o real se valorizar excessivamente e furar a barreira dos dois reais ou seja há uma questão política que está em torno da atuação do Banco Central que é impedir nesse momento de transição de reforma ministerial que o Banco Central que já está fragilizado da sua diretoria politicamente está fragilizada tenha mais um fator de fragilização que é ter uma taxa de câmbio inferior a dois então o que o Banco Central está fazendo é somente defender um câmbio acima de dois mas um câmbio acima de dois ainda é um câmbio muito valorizado do ponto de vista das necessidades de exportação de manutenção dos saldos de transações correntes da economia brasileira então aqui nós temos um nó importante que é nós precisamos ter uma taxa de câmbio desvalorizada o problema é que para chegar lá há uma trajetória a ser percorrida ou seja tem que sair dessa taxa valorizada para uma taxa desvalorizada e esse é um caminho perigoso que deve ser feito durante um tempo talvez maior de dois ou três anos mas isso vai ter que ser resolvido mas isso vai ter que ser resolvido nós temos que ter uma taxa de câmbio bem mais desvalorizada que essa que mude a cara da pauta de exportações agora não basta dizer que nós temos que ter uma taxa de câmbio desvalorizada em estado o ponto é que tem que haver uma trajetória uma transição desta taxa para uma outra taxa e esse é um caminho perigoso porque sempre desvalorização cambial causa inflação isso é um nó que tem que ser resolvido em dois, três anos não dá para resolver de uma vez só e não dá para resolver no futuro não dá para resolver no futuro pelo seguinte porque se a economia começar a crescer como o PAC sugere a 4,5% o resultado vai ser que as importações vão se tornar explosivas ou seja a economia crescendo a 5% com taxa de câmbio de 2, 2,5% as importações já estão crescendo a uma velocidade muito superior às exportações o nosso saldo em transações correntes continua alto mas diminuindo e nós vamos perder todo o nosso saldo em transações correntes em dois, três anos se nós mantivermos essa taxa de câmbio com a taxa de crescimento proposta pelo PAC se tudo der certo no cenário internacional nós precisamos fazer uma transição cambial que não é uma transição fácil porque vai trazer algum tipo de inflação e nós vamos ter que praticar com uma política de desvalorização cambial uma taxa de juros baixa então isso não vai ser uma trajetória fácil talvez a economia cresça com alguma inflação a inflação brasileira tem basicamente uma causa nos últimos seis, sete anos que é o descontrole dos preços administrados os preços que são chamados de administrados na verdade eles são mais livres do que os preços livres eles crescem numa velocidade que é o dobro dos preços livres então talvez para manter a inflação sob controle nesse período de transição para uma política macroeconômica coordenada voltada para o crescimento temos que administrar os preços administrados aliás como o nome já sugere isso não causaria grandes sustos então eu acho que o ponto fundamental o ponto fundamental é pensar nesses próximos anos em ter uma política de controle da inflação que não seja baseada na taxa de juros a taxa de juros deve cumprir um outro papel nos próximos dois, três, quatro anos que é apoiar o crescimento e mudarmos na verdade a ideia sobre crescimento da economia brasileira ou seja sair dessa ideia de crescimento de dois e meio para um consenso de crescer agora em torno de cinco por cento como isso acontece nos países asiáticos qualquer país daqueles que cresce a uma taxa de seis, sete crescer cinco da crise política espero que aqui no Brasil daqui a dois, três anos o consenso seja esse crescer 5% seja crescer pouco que nós precisamos mais mas a meta de 5% é uma meta bastante ousada para um país que tem crescido nos últimos 20 anos dois e meio por cento muito obrigado a minha exposição vai se concentrar basicamente em dois pontos as exposições anteriores foram bastante ricas e interpretando em relação ao primeiro ponto porque porque de um programa de aceleração do crescimento no Brasil de hoje eu quero na verdade chamar a atenção para o fato se nós olharmos do ponto de vista histórico o Brasil vem apresentando sinais de decadência o Brasil é um país que vive ao meu modo de ver um quadro de decadência são aí mais de duas décadas e meia de crescimento irrisório que constitui uma tragédia nacional é um país que tem mais de 2 milhões de 500 mil pessoas ingressando anualmente no mercado de trabalho crescer abaixo de 5% constitui na verdade uma situação de inegável impossibilidade da reprodução social no Brasil se nós compararmos alguns indicadores perceberemos que de fato se trata de uma decadência decadência especialmente relativa na medida que nós temos outros países crescendo mais rápido que nós então nós estamos perdendo posição o Brasil em 1980 tinha uma renda per capita que equivalia praticamente a um terço da renda per capita dos Estados Unidos nós estamos hoje com uma renda per capita inferior a 19% da renda per capita norte-americana nunca em nenhum momento da história nacional nós tivemos um período em que aqueles que são hoje considerados jovens na faixa etária de 15 a 24 anos nenhuma geração viviam um quadro tão difícil como a geração que são os jovens de hoje estão vivendo então em primeiro lugar para chamar a atenção nós vivemos um quadro que é de decadência um quadro em que nem mesmo a discussão sobre o crescimento vinha sendo falada vinha sendo documentada então o PAC é o meu modo de ver apesar de ser um programa que tem mais de mil operações é um programa extremamente complexo nós vamos analisar as diversas medidas do ponto de vista da infraestrutura lá colocada exige nos coloca em primeiro lugar numa oportunidade que talvez pouco em algum momento poucos momentos de 80 para cá nós tivemos a oportunidade de voltar a questão voltar a discutir a questão do crescimento que está colocada no segundo plano então o meu modo de ver o programa de exploração eu até acho que ele é um traque frente o que o Brasil precisava fazer mas ele nos abre uma perspectiva uma nova perspectiva de começar a discutir bom então é crescimento como é que se faz o crescimento é só crescimento mas o país não precisa do desenvolvimento uma questão que é de fundo que não está colocado eu acredito sinceramente que o PAC assim como foi o Avança Brasil no governo é de difícil implementação porque a experiência neoliberal no Brasil destruiu a capacidade de gerenciamento do Estado Brasil embora não seja paulista mas eu estou num Estado que tinha que conviveu com uma cratera todo mundo acompanhou a cratera do metrô o metrô era uma das instituições uma das empresas com maior inteligência e engenharia do Brasil o metrô era uma empresa que se demonstrou incapaz de acompanhar a obra do metrô aí o governador convidou o IPT Instituto de Pesquisa de Tecnologia também uma das grandes empresas públicas nessa área convidou a empresa para fazer um laudo técnico das razões da cratera etc e o presidente do IPT disse que não tinha gente qualificada para fazer o laudo o que nós tivemos de experiência foi a destruição da capacidade de você minimamente regular no ano passado tivemos aquela coisa de recapeamento das estradas não tem engenheiro no Ministério do Transporte para fazer um processo estatório o Brasil perdeu 2 milhões e 500 mil funcionários públicos nessas duas últimas décadas nós tínhamos em 1980 12% dos ocupados no Brasil eram funcionários públicos hoje é um pouquinho mais de 8% se você quiser fazer um programa de crescimento só esse programa aí nós não temos capacidade gerencial são mil operações não há capacidade gerencial e simultaneamente eu queria chamar atenção no fato que o PAC abre uma perspectiva discutindo o seguinte qual é a posição do Brasil em que sentido por quê eu diria assim nós vivemos um momento singular nós todos que estamos vivendo vemos a passagem do século passado e para esse século é um momento singular porque assim não há dúvida que nós estamos vivendo uma transição no capitalismo uma nova onda de inovação tecnológica terceira revolução seja lá qual for o nome que a gente vai dar para a sociedade pós-industrial do conhecimento etc é uma oportunidade inédita para o Brasil porque pela primeira vez na história talvez nós tenhamos condições de participar desse momento de transformação do capitalismo como nós nunca tivemos na história desse país então nós vamos avaliar melhor o momento que nós estamos vivendo 22 anos de democracia continuada nesse país podemos evidentemente avaliar a parte da democracia que é uma democracia muito mais representativa do que participativa mas o fato concreto é que nós já estamos completando um ciclo em que todas as forças que lutaram durante o período da região militar nos anos 60 sobretudo nos 70 já tiveram sua experiência de poder o PMDB nos anos 80 o PSDB e agora o PT em 2004 o PNUD faz uma pesquisa no Brasil e 56% dos brasileiros aceitam a ditadura desde que significa uma mudança nas condições mínimas de vida do Estado da Pôr a meu modo de ver a importância fundamental do PAC é na verdade um movimento no sentido de construir uma maioria política uma convergência nacional num país que não tem partido político nacional evidentemente se você comparar qualquer partido o que é lá no Rio Grande do Sul com o que é no Acre no Nordeste são coisas completamente diferentes não é portanto simples mudar a trajetória dos últimos 26 anos no Brasil e dizia assim nós estamos até condenados a repeti-los não há fator se você não tiver uma base política porque veja bem não é uma questão técnica todos aqui que me anteciparam já falaram tem que baixar o juros tem que mudar o câmbio a gente já sabe isso não há divergência sobre isso pode ser em algum grau mas já sabemos todo mundo sabe isso tem que ser economista para saber isso por que não faz então você não tem base política para tanto como é que você constrói uma maioria política o que está em jogo isso é um projeto nacional não adianta eu ter um modelo o João ter o seu modelo se cada um é um modelo que não é o mesmo nós não temos modelo é o modelo das 20 mil famílias e isso para nós é uma dificuldade enorme porque nós somos um país que não tem tradição democrática um país que tem mais de 500 anos de história e não tem 50 anos de democracia então nós temos uma dificuldade enorme de construir convergência na democracia nós estamos acometendo erros que outros já cometeram lamentavelmente nós não conseguimos fazer erros novos a gente só faz os erros velhos então a meu modo de ver as razões do PAC são razões históricas que é de ter procurar construir uma margaria política isso significa um amplo arco de alianças partidárias não tem partido então tem que ser muitos partidos tem que ser uma aliança do ponto de vista da opinião pública porque as barreiras contra o crescimento econômico são enormes não técnicas são políticas é isso que está em jogo é questão de ordem política meu amor de Deus espero que o PAC tenha essa possibilidade o PAC pode ser de uma inflexão pode ser não há garantias que será dependerá da nossa capacidade de construção de convergência a nossa experiência da democracia eu pelo menos vejo assim posso estar equivocado é que a passagem pelo neoliberalismo destruiu a capacidade do Estado então você quer botar gente de esquerda o que de repente nós que nunca tivemos experiências de governos assim ditos de esquerda e tal começaram a ganhar governos prefeituras estados e agora na presidência da república porque isso era impensável um comunista presidente da câmara dos deputados não tem isso na história do Brasil ou os comunistas mudaram muito que agora tudo bem porque o problema deixaram os lados ou por outro lado a experiência do neoliberalismo foi tal de destruir a capacidade de articulação e de intervenção do Estado que você pode botar qualquer um que não muda nada tem o problema da coordenação que a gente falou que já foi colocado aqui você pode ter o plano de muito boas condições cercando o juros não andarem juntos eu não sei como é que vai operar isso acho que tem uma questão séria ali no conjunto daquelas medidas que é a eternização da DRU a desvinculação das receitas da União quase 60% do superágio fiscal no Brasil é feito com recursos da área social e o programa eterniza isso até 10.010 a desvinculação das receitas da União ou seja são desvinculações de áreas sobretudo de áreas que tem receitas vinculadas a saúde a educação então você vai continuar retirando uma parcela atualmente 20% frente ao que o está certo não podemos cobrar que o PAP não responde isso aquilo aquele outro mas ele gera uma oportunidade de começar a fazer então cobrança para alguém então agora vai ter desoneração fiscal tem a questão da contenção do gasto social mas por que que não pode já que vai ter desoneração fiscal vai ter subsídio do ponto de vista de financiamentos etc por que que não pode ter metas sociais por que não pode ter metas de emprego vai tomar dinheiro público se vai desoneração fiscal por que que não pode ter metas de emprego o PAP é uma oportunidade que eu acredito que a gente precisaria aproveitar melhor oferecendo para a sociedade elementos que ajudariam na verdade a construção dessa maioria política em torno do crescimento econômico é uma oportunidade que a despeito de críticas etc é um evento novo que não estava colocado por governos anteriores estava nas nossas mãos aproveitarmos ou não essa oportunidade muito bem e aí o o o o o o o o o E aí